Festas e Eventos TV é um oferecimento de Grupo Morena RH, controle de acesso, portaria, recepção, jardinagem e limpeza para sua empresa. E nossa repórter especial Andréia Mocreia fez uma matéria no carnaval que vale a pena você dar uma olhadinha. E aí, hoje sou eu que estou aqui, Andréia Mocreia, uma repórter mais que especial, querido, porque você quer saber o que? Festas e eventos tem tudo a ver com o que? Com o carnaval. E o carnaval tem tudo a ver com o que? Com Andréia Mocreia. E hoje eu estou aqui, sabe na onde, meu bem? Na Praça do Papa, no Sambódromo, não quero atrapalhar, mostrando o desfile das escolas de samba. Tá? Espero que vocês gostem, que vocês aí de casa se divirtam e vem comigo! Me fala uma coisa, qual que é a importância de uma festa cultural como essa para o nosso público, para a pessoa que está lá em casa, para a pessoa que às vezes não tem muita condição de se divertir? Qual é a importância de uma festa dessa? É o carnaval do povo, né? O povo vem para cá, a família, você viu o tanto de família que tem aqui, o tanto de pessoas se divertindo, tem gente também, traz trabalho para as pessoas, tem muita gente faturando hoje, os vendedores, enfim, é uma festa glamurosa que está cada vez mais, cada ano crescendo mais e mais e mais, com o apoio da prefeitura e com certeza vai melhorar muito mais ainda. Gente, é isso! Vocês não sabem o que eu encontrei perdido aqui no Carnaval de Campo Grande? É minha irmã, olha isso! Filma de baixo em cima! Olha que maravilhosa! E aí, gata, o que você está achando dessa festa maravilhosa? Ai, é maravilhoso! Eu vim de Fortaleza, diretamente para cá! Vim de Fortaleza? Vim de Fortaleza! Então, é tudo maravilhoso! Eu, Campo Grande... Mas, fala uma coisa, você está morando aqui agora ou não? Não, só vim para o Carnaval! Ai, que delícia! Maravilhoso, gente! Carnaval de Campo Grande, para mim, é o melhor Carnaval do mundo! Então, seja bem-vindo à nossa terra e vamos se divertir, meu bem! É isso aí, gente! O Carnaval é desde criança a todas as idades! Olha com quem eu estou aqui, que é a Dona Cleusa, minha amiga maravilhosa, que também... Quantos anos você tem, Dona Cleusa? 60! 60 e está curtindo o Carnaval! O Carnaval não tem idade, não é verdade? Não, tem não! Olha aqui, eu também sou do Bloco do Mel! Não pode falar de Carnaval em Campo Grande sem falar de quem? Dele, 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 do Valdir Gomes! Não é isso, meu querido? Isso! Valeu, mas você hoje veio de Pantera Cor-de-Rosa? Ai, hoje eu vim de Pantera Cor-de-Rosa! Como sempre, né? Me fala uma coisa, você como sempre apoiando o Carnaval e agora você está lá na Prefeitura! O que a gente pode contar com você para a nossa cultura do nosso Carnaval? Olha, com certeza, eu já estou fazendo parte da Comissão de Cultura, estou fazendo parte da Comissão de Educação! O Carnaval em Campo Grande tem que crescer, a Liga já faz muito, mas nós temos que ajudar, apoiar essa Liga, montar uma comissão de Carnaval! Então, ano que vem, tem que mudar essa história, a população merece, a gente vê as pessoas saindo de Campo Grande para ir para Corumbá! Aqui é uma capital, Carnaval dá emprego, Carnaval dá renda, Carnaval traz turismo! Então, com certeza, eu vou lutar por isso, montar uma comissão para a gente poder fazer um Carnaval a partir do ano que vem, mudar essa história das pessoas saírem de Campo Grande! Arrasou, Valdir Gomes, muito obrigado pelo senhor ter dado essa entrevista para a gente, viu? Sucesso nessa sua nova empreitada, que é estar lá na Prefeitura, na Câmara Municipal, que Deus te abençoe, que você continue essa pessoa maravilhosa que você é e olhando pela gente da cultura! Não tenha dúvida disso, eu acho que chega uma hora que a gente tem que, as oportunidades pintam na vida da gente, quando ela chega, você tem que pegar com as duas mãos e fazer com que isso volte para a comunidade! A comunidade de Campo Grande, ela está esperando isso dessa atual Câmara, tem que ser uma Câmara ativa, uma Câmara que vai falar a língua da população, e eu estou pronto para isso! E não existe Carnaval sem a corte, não é isso, querido? E eu não sou boba nem nada, eu achei todo mundo aqui dando sopa! Essa é uma das princesas, como que é seu nome, gata? Linéia Marçal! Maravilhosa, vamos ver você sambando, vamos ver, vamos ver! Dá uma voltinha, dá uma voltinha! Olha, que linda! E eu estou aqui com ele, que é o rei da cidade, que recebe a chave do Carnaval, que é o rei Momo, e aí? Oi, Macréia, tudo bem? Tudo jóia, e você? Ótimo, maravilhoso! Me fala uma coisa, como que foi, é esse ano a primeira vez que você é o rei Momo? Três anos já, é 2014, 2016 e 2017! É sortudo, hein gato? Vamos ver se você sabe sambar, vamos ver se você vai dando sangue! Olha, o rei Momo sabe sambar! E agora ela, que manda em toda a corte, que é a rainha! Olá! Olá! Você está boa? Sim! Seu nome? Jéssica! Primeira vez, Jéssica, que você é a rainha? Segunda? Segunda vez, é! Então, vamos ver se você tem samba no pé, você está merecendo esse título! E aí, eu estou aqui com o Eduardo Souza, meu bem, meu amigo, não é só um amigo, entendeu? Ele, que é o presidente das ligas da Escola de Samba aqui de Campo Grande. E aí, meu querido? Estamos aqui mais um ano, com todo o gás, com toda a animação, para trazer para a avenida um grande espetáculo da Escola de Samba, com esse público de mais de 25 mil pessoas, que veio prestigiar e acreditar no nosso trabalho. Como que foi toda a caminhada do ano de 2017? Foi tranquilo? Me conta um pouco desse projeto desse ano. Olha, foi meio conturbada a coisa, viu? Foi? Foi. Muita dificuldade, limitação de recursos, mas a gente tem que ir na superação. O brasileiro, acima de tudo, é um lutador, com fria, e a gente não pode ficar só contando com o de sempre. Você tem que sempre buscar algo mais para fazer o diferencial. E aí, vamos para a Avenida, vem! Vem! Olha aí, gente! Não existe carnaval também em Campo Grande, sem falar dela, né, gente? Da Vila Carvalho! E aí, meu querido? Tudo bem, o que você achou do desfile? O desfile foi maravilhoso, incrível. Foram quantos meses de preparação? Desde março até fevereiro. Nossa, é tempo pra caramba! É, são 12 meses. A nossa satisfação é de apresentar para o pessoal de Campo Grande e eles saberem que aqui também tem escola de samba. Porque o pessoal só fala escola de samba de Corumbá, escola de samba... Aqui tem. Assim, eles vão passar, gostar e vão passar a participar das escolas. É isso aí, festas e eventos. Nós fizemos uma festa nesse evento. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser, porque, querida, eu vou voltar! Vamos ficando por aqui e vamos rodar! E aí, vamos! E aí, vamos! E aí, vamos! Quero agradecer a Mocreia por ter participado do nosso programa e agradecer você de estar assistindo o nosso vídeo através da internet. É isso aí, um grande abraço! Um grande abraço! Se inscreva no canal.